A caminhada é para um dos momentos mais importantes da vida do aluno, que passou o ano inteiro se dedicando aos estudos. É a hora da prova de fogo, do teste máximo, por isso bate aquela ansiedade, a insegurança, a vontade de chorar. Nada que o abraço da mãe e uma palavra de incentivo não amenize. Foi noites e noites de som, dedicação, foi aquela passe. Todo esforço que eu estou fazendo por ela, eu sei que vale a pena, é gratificante. Esse abraço te deixa mais fortalecido. Foram 307.318 aptos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio este ano. Recife é a cidade com mais inscritos, reunindo 71.442 candidatos. Neste primeiro dia, os estudantes se prepararam para 5 horas e meia de provas. O que me preocupa é o cansaço que a prova traz. São quase mais de 5 horas de prova e isso é o que me preocupa mais, é o cansaço durante a prova. É uma maratona. É uma maratona. Para ajudar os candidatos mais nervosos, este grupo de amigos se reuniu e ficou na porta da Universidade Católica de Pernambuco. Eles levaram cartazes, músicas e davam um incentivo a mais a cada aluno que chegava. A gente sacrificou o nosso domingo para vir aqui algumas horinhas, falar para eles que ainda acreditam neles. A gente passou por isso, sabe que é mais difícil. Mas que no final, tudo sempre dá certo. Este ano, o primeiro dia de provas coincidiu com a data de adiantar o relógio em uma hora em boa parte do Brasil, por conta do horário de verão. Em Pernambuco, não houve alteração. Por isso, muita gente ficou confusa e quase perdeu a hora da prova. Perto do meio-dia, foi aquela agitação e correria entre os retardatários. Às 12 horas em ponto, 1 da tarde, no horário de Brasília, portões fechados. No bloco G da Católica, dois candidatos não conseguiram entrar. Wanderson confirmou, se atrapalhou com o horário de verão. Eu pensei que ia ser só válido apenas para o lado do sul, mas infelizmente foi válido aqui também. A gente não entra na hora de verão, mas é prejudicado pela hora de verão do sul. Em Pernambuco, o Enem está sendo realizado em 631 locais de 79 cidades, mais o arquipélago de Fernando de Noronha. Nesse primeiro domingo de exame, a maratona de provas inclui questões de linguagens, ciências humanas e a tão temida redação. Nesta escola estadual em Camaragibe, estudantes saíram tensos, principalmente diante de um dia com tantas questões. Foi um pouquinho cansativo. Ela foi bem contextualizada. O tema da redação foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Para muitos, um assunto complexo, que poderia estar ligado às fake news, mas que também pôde possibilitar outras leituras. Não foi um assunto tão fácil, mas alguns candidatos saíram bem confiantes. Como a gente vem de uma geração digital, então não foi tão difícil para mim. Para mim não foi difícil.